Se quiser, pode sair do meu caminho Vai se fechar os olhos, você vai me ver Pela estrada posso até ficar sozinho Mas fiz promessas pra nunca mais te ver Mas tá difícil conviver com sua ausência Toda noite esperando por você Mesmo que diga que você já me esqueceu Amor da minha vida, preciso dos olhos teus Madrugada estou acordado Com os olhos manhados De chorar por você Madrugada vem e te chamo É você que eu amo Preciso de você Preciso de você Mas tá difícil conviver com sua ausência Toda noite esperando por você Mesmo que diga que você já me esqueceu Amor da minha vida Amor da minha vida, preciso dos olhos teus Madrugada estou acordado Madrugada estou acordado Com os olhos manhados De chorar por você Madrugada vem e te chamo É você que eu amo É você que eu amo Preciso de você 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 Obrigado.